Oi gente, hoje o vídeo vai ser diferente, a gente vai comer algumas coisas que a gente comprou no mercadinho que tem aqui em Nichon umas coisinhas tipo, é doce, acho que a maioria das coisas é doce, acho que tem pouco salgado vai ser um vídeo da gente experimentando coisinhas diferentes do Japão e da Coreia também, acho que tem da China Tem da China Primeiro, o que é isso? Esse nome é sorvete de marshmallow Sorvete de marshmallow E daí a gente vai fazer assim, tipo, de 1 a 10, de 0 a 10 a gente vai dar nota pros doces e o melhor a gente vai fazer Primeiro ia Olha, é assim Não sei o humor longo É tipo um sorvetinho, um mini sorvetinho com marshmallow em cima da ponta Ele é uma casquinha aqui, o marshmallow, acho que deve ter no Brasil Ele tem uma geleinha dentro, ó Tem uma geleinha dentro Tem uma geleinha dentro É Tem uma geleinha dentro Sorvete Marshmallow sorvete É Muito... Soltan é muito muito bom Muito açúcar Açúcar? Doce? Hum Se tu gosta de coisa doce, é bom Quatro 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 Que deu a nota quatro Mas é eu vou comer Ele disse que não gostou, mas ele vai comer Hum Agora o próximo Esse daqui Sof É um doce de... A gente viu o meu lado lá e tava escrito Eu não quero comer Não? Não Porque Mas precisa comer A gente vai experimentar, é bem diferente, eu nunca vi É um doce de sal, é um... Tá escrito aqui, doce de sal É uma balinha transparente Tem cheiro? Não tem cheiro Coração é uma balinha É um cozinhecer mais pode comer mais um cozinhecer? aqui Eu vou comer. Isso é 3. Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. Agora o próximo. Eu vi isso daí, eu achei muito legal e é de comer. É tipo um spray que você espirra na boca e eu achei suíto. Eu acho que isso é muito novo. Mas a gente vai experimentar e eu nunca comi também. Eu nunca tinha visto isso de espirrar na boca alguma coisa. E me dá pôr em cima, né? É um spray. Tem cheiro? Eu vou comer. O que é isso? O que é isso? É só que é médio? Porque é médio. É mágo que é médio. É médio. É médio. É médio. O que é que é isso? Ok, eu vou comer primeiro. Muito bom. eu não gosto eu isso tem um gosto azedo tem um gosto azedo e não sei o que é um gosto meio azedo apenas um eu não gosto eu não gosto eu não gosto o próximo é uma coisa é uma comida é um gosto um gosto muito gostoso eu não gosto eu não sei eu não sei o que é isso Eu não gosto o óleo é o óleo de gel Deixa eu te ver Olha, deixa eu te ver Não sei não Eu não quero Eu não quero Tem cheiro de Tem cheiro de É um bacon, sei lá Eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu comecei muito bom Muito bom Eu comecei 1 Isso é 0 É muito Eu tenho 40ml Muito bom Muito bom Quanto? 2 0 Ele é muito bom Não é muito bom Quanto? 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 Isso é assim Entra a boca Tem que colocar na boca E tirar Acho que esse de morango Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Não sei se dá pra ver Porque Tem que pegar 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 eu não gosto de vergonha na boca eu não gosto de vergonha eu não gosto de vergonha eu viro uma uma geleia na boca depois eu coloco eu dou 5 5 5 eu dou 5 também é uma fita um paparazinho bem fininho agora eu gosto agora a próxima agora a próxima é um biscoito um cookie é um cookie com moshi é um cookie com arroz de banana com chocolate moshi é um bolinho de arroz acho que é muito bom tem 4 outro muito caro se você gosta de banana cheiro de banana eu adoro chocolate com banana ah muito forte é tipo um bolo é um biscoito é um biscoito é um biscoito é tipo um bolo é um biscoito e dentro tem o mochi acho que é muito é muito barro é um biscoito muito barro é isso? é uma barro eu gosto muito barro é uma barro eu vi lá e achei bonitinho o nome é gusul bobe? gusul bobe é uma bala tipo uma goma como um sopo porco parece riso sabe o que é riso? aquele sabor em pó que bota na roupa pra lavar tem uma colher boa? é um chicle 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 é muito azedo quando bota na boca ele come tem gosto azedo e é um chicle com sal é um chicle é um chicle é um chicle O que é que tem gosto de ser? Esse creme de chocolate O chocolate é bem ruim O chocolate é bem estranho Mas junto com o marshmallow que é doce Bem gostoso 5 Eu dou um 7 Não é bom mas também não é ruim Eu dou 7 Agora o próximo O nome é Seu Crunch É um biscoito, um snack, um salgadinho, não sei como é que fala E Camarão Camarão? Acho que é Camarão Não sei, Lagosta Isso também é 한국 que é feito É, é coreano isso aí É, eu não sei 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 É código É défendido E Twenty Tu년餡 do de K appointed Jovem Dona É quase isso, só que o topo aqui é mais apimentado, e isso não é tanto Seis Eu dou quatro, porque eu não gosto de peixe Eu não gosto de frutos do mar, essas coisas U.F.O. U.J. Candy Eu já vi, mas... Isso é famoso, mas... Ah, é famoso? Eu nunca... Nunca? Porque eu nunca comeu também Eu disse mesmo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Parece uma... uma hóstia Sabe aquele chicle Plutonita Que tem... Por fora É uma hóstia Eu falei, sabe? Quem não comeu hóstia é tipo... Elas coisinhas de farinha, não sei E dentro tem parece um ácido Sete Eu dou um... Seis Seis Ah, meu Deus Que pessoa não vai gostar disso Isso é merengue com recheio de limão Isso é merengue com recheio de limão Ah, eu amo merengue Eu amo merengue Ah, achei isso muito bom Isso... Mas eu nunca vi merengue recheado Só merenguinha sabe aquele é esse Mas eu acho que o bruxo muito gostoso muito gostoso muito gostoso se você for merengue seria melhor o recheio do dente meio amo meio enjoativo meio enjoativo a pincel com a pincel que tem uma crema que eu gosto muito gostoso muito gostoso muito gostoso muito gostoso muito gostoso o chocolate cream cookie chocolate cookie normal é normal é do japonês também não sei se está ficando e o ia pode estar apaiando é um bolinho de chocolate esse é crocante muito bom sete 8 8 8 então você pode muito esperar porque é o tchau 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 tchau